E na aula de hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo ratinho aí, um clássico, né gente? Nacional, Castelo Rá-Tim-Bum, quem não ama, né? Então assistam o vídeo até o final para aprender essa fofurinha. Aula facinho, todo mundo vai conseguir fazer. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Almir Nascimento e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você é novo por aqui, deixa o like aí pra mim, tá? Não esquece de deixar o like, é muito importante. Se inscreve no canal se caiu aquele paraquedas. Deixa aí nos comentários dicas e sugestões para os próximos vídeos. E considere a possibilidade de se tornar um membro VIP aqui do nosso canal e ter acesso aí a conteúdos exclusivos esse mês aí. Vamos começar o mês com uma aula linda, gente. Linda, linda, linda. Continuando com o tema Bichinhos do Bosque, como eu prometi pra vocês. Vamos ter agora a peça maior do nosso clube de membros. Então se você ainda não é membro, torne-se membro desde já. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer um tema nacional, gente. Olha, Castelo Rá-Tim-Bum fez parte aí da minha infância. Eu amava esse ratinho, quando ele aparecia limpando o ouvido com cotonete, eu tomando banho, igual a gente fez aqui. E a aulinha tá bem legal aí e espero que vocês gostem. Chega de delongas e vamos pro passo a passo. E vamos começar mesclando aqui esses dois tons. Eu vou misturar o azul cobalto com a cor ametista, que são cores prontas da Inkway, tá? Vocês encontram aí essas massinhas já nessas cores. E a gente vai misturar até conseguir aqui a cor púrpura. Você também pode pegar a massinha natural, né? E tingir aí com tinta de tecido ou com o pigmento aí da sua preferência. Ó, eu deixei ela nessa cor. Né? Que é a corzinha bem próxima lá da cor do ratinho. Do Castelo Rá-Tim-Bum. Esse tonzinho aqui que nós vamos precisar, tá? E eu vou usar 20 gramas pra fazer um ratinho com mais ou menos 6 centímetros de altura, tá? Caso vocês queiram fazer ele maior, é só aumentar a quantidade de massa. A gente vai salvar bem essa massinha e fazer uma bola com ela. Como eu sempre falo pra vocês, tudo começa com uma bolinha. Em seguida, ó, vou colocar essa bolinha aqui na minha placa e vou fazer esse movimento com a mão na diagonal. E a gente vai transformar essa bola em um cone, tá? Ó, vai ficar assim bem pontudinho. Vou achatar aqui essa parte de baixo. Né? É uma coxinha que a gente vai transformar em um cone. Ó, esse é o formato que eu quero. Deixa ele bem arredondado. E esse biquinho bem fino, tá? É esse formato aqui que a gente precisa. Então eu venho aqui, ó, dou uma entortada nesse biquinho, mais ou menos na metade. Desse cone, a gente dá uma entortadinha nele. Venho aqui com o pincel modelador, desse de pontinha chanfrada da Condor. E vamos fazer a boquinha. Então primeiro eu vou achatar aqui a pontinha, pra depois a gente encaixar o narizinho. E agora sim, vamos fazer a boquinha. Eu encaixo bem aqui no meio o pincel e vou apertando pra ele ir cavando a boquinha. Se você não tiver esse pincel modelador, você pode usar um bastãozinho de cola quente. Como eu sempre falo pra vocês, as ferramentas podem ser adaptadas, né? Agora eu peguei aqui duas bolinhas de massa amarela, menos de meio grama, tá? Cada bolinha. Vou fazer uma semicoxinha, ó, desse jeito triangular e achato. Dou uma achatadinha com o dedo mesmo. Vou pegar aqui um boleador, só pra deixar ele mais cavadinho, ó. Dou uma boleada. Faço a mesma coisa na outra, na outra bolinha de massa amarela. Aqui é o amarelo-limão, que eu misturei com um pouco de branco. Aqui temos as duas orelhinhas e vamos reservar elas e deixar secando, tá? Depois de tudo seco, né? Tanto o corpinho do ratinho quanto as orelhinhas. Agora vamos preencher a boquinha dele aqui com massa preta. Peguei uma pequena quantidade de massinha preta. Fiz um mini-kib. Eu vou encaixar aqui, ó, na boquinha. Tem que ser uma quantidade que caiba na boquinha, né? Que não fique muito pra fora, né? E que também não fique muito pouquinho. Tem que preencher ali a boquinha, ó. Eu volto com o pincel modelador e vou pressionando essa massinha preta pra ela ir carregando lá, né? O centro da boquinha de preto, que é assim que é a boquinha do nosso ratinho, tá? E se você é novo por aqui e caiu de paraquedas, não deixa de seguir a gente também lá no Instagram, é arroba modelandoembiscuit. Eu sempre posto tudo em primeira mão por lá. Ah, e detalhe, tá rolando sorteio lá no Instagram, hein? Não percam. Peguei aqui uma mini bolinha de massa branca, ó. Dou uma achatada nela. Mais ou menos o tamanho de uma semente de uva. Dei uma achatadinha nela. Deixo um lado mais gordinho e outro lado mais fininho. Ó, vou achatando as laterais. E aqui vai ser o dentinho do nosso rato, ó. Vou encaixar ele aqui. Se vocês preferirem, passa em cola, tá? Como a massinha tá bem fresca, só vou encaixar ela aqui e vou arrumar com o próprio pincel modelador. Ó, dou uma pressionada pra ela unir bem ali na massinha preta que tá dentro da boca que eu acabei de colocar. Olha só. É só a gente preencher dessa boquinha dele. Já temos o dentinho, a boquinha tá pronta. Então agora vamos pros olhinhos. Peguei duas mini bolinhas de massa branca, ó. Mesmo tamanho que eu fiz ali o dentinho. Né? Fiz duas bolinhas, grudei uma na outra. E a gente vai colar elas bem ali. Onde eu já... É... Demarquei, né? Venho com uma gotinha de cola instantânea. Pingo bem aqui em cima. Pego as duas bolinhas. Posiciono aqui, ó. Com muito cuidado. Dou uma leve pressionada. Temos aqui também os olhinhos. Ó. Arruma com o pincel modelador se você achar necessário. Gente, não esquece de deixar o like no vídeo, por favor. Isso ajuda muito a gente, tá? Ó, peguei as duas orelhinhas que já estão secas. Vou ver aqui qual a posição que eu quero que elas fiquem. Eu vou colar elas bem aqui atrás dos olhinhos, ó. Já coloco uma gotinha de cola entre o olho. Entre a massinha púrpura. E venho aqui, ó. Posiciono uma orelhinha. Seguro até a cola fazer efeito. Faço a mesma coisa com a outra. Colo no outro olhinho. Por trás do olho. A gente segura aqui até a cola fazer efeito. Esse corpinho dele eu deixei secado de um dia pro outro, tá? As orelhinhas eu deixei secando por algumas horas. Depois de fixar aqui, ó. Pego uma mini bolinha de massa preta. Um pouco maior do que o que a gente usou ali no dentinho dele. Faço um rolinho, né? Oval. Vai ser aqui o narizinho. Vou colar com a cola instantânea. Colocar uma gotinha de cola. E grudo aqui esse narizinho dele. E aí, gente. Vocês assistiam o Castelo Rá-Tim-Bum? Deixa aí nos comentários. Qual o personagem favorito de vocês do Castelo Rá-Tim-Bum? Agora eu reservei aqui uma bolinha de mais ou menos um grama e meio. Da mesma massinha púrpura. Vou fazer um rolinho bem longo, ó. Que vai ser o rabinho do nosso rato. Vou deixar aqui um lado pontudo e outro lado reto. A gente vai formar um S com essa minhoquinha. Eu vou deixar secando em cima de um EVA ou em cima de uma espuma, tá? Agora eu peguei aqui, ó. Pinta bolinhas. Peguei aqui o lado número 5. Carreguei na tinta. Ali é tinta acrílica fosca preta. E venho aqui na bolinha branca do olho. E faço essa marcação. A gente pode estar usando também massinha preta, tá? Uma bolinha de massa preta. E aplica no olhinho. Que também dá certo. Tá? Ó, já temos praticamente o ratinho pronto. Aqui tá o rabinho dele já seco também. Vou cortar aqui essa ponta pra deixar bem retinha. Vou cortar com estilete. E agora a gente vai fixar esse rabinho no corpo dele. Vou pegar um pedacinho de arame galvanizado. Arame fininho. Vou fazer primeiro um furo aqui, ó. De lado. Vou usar o próprio arame pra furar. E agora eu vou furar aqui onde eu cortei com estilete. Vou colocar quase metade desse arame. Coloco uma gotinha de cola instantânea. E é só a gente fixar esse rabinho. Ó. A gente finca ali no furinho do arame. E olha só. Ratinho pronto. Agora vamos dar banho nele, né? Vamos colocar ele na banheirinha. Essa banheirinha é uma banheirinha de resina, tá? Vocês encontram em lojas que vendem coisas de resina. Esse é bem baratinho. Eu não sei quanto eu paguei nessa. Faz muito tempo que eu tenho essa banheirinha guardada. Ó, passei cola instantânea. Embaixo do ratinho. E vou colocar ele aqui bem no meio da banheirinha. Vou fixar ele. Pressiono até a cola fazer efeito. Dá pra fazer a banheirinha de biscuit também, né? Caso vocês queiram. Mas eu achei mais vantagem fazer assim. Ó, vou colocar um pouco de cola de silicone. Dentro. Não vou colocar muita não. Pra dar esse efeito de água. A cola de silicone quando ela seca, ela deixa umas bolinhas também, né? Que vai ser bem legal. Que vai dar uma impressão de espuma. Se você quiser, dá pra colocar um pouco na cabeça dele também. Mas eu não vou colocar, tá? Vou colocar só dentro da banheirinha mesmo. Eu coloquei um pouco atrás, um pouco na frente. Depois vou dar uma leve espalhada aqui, ó. Com um palitinho de dente. Acho que esse efeito fica bem legal. Dá pra colocar mais, né? Deixar ele mais... Com a banheirinha mais cheia. Mas eu vou deixar só assim mesmo. Mas caso vocês prefiram. Podem encher. Não quero afogar o meu ratinho. Olha só que lindão que ele tá. E aí, o que vocês acharam? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. E se você viu o vídeo até aqui. Não deixa de compartilhar com seus amigos também, hein? Tenho certeza que você tem algum amigo dessa época. Que também gostava do castelo ratimum. Então compartilha com eles também. Que eu tenho certeza que eles vão gostar. Pra finalizar, eu fiz uma base oval. Usei o marcador de tijolinho. Da Bluestar. Fiz a base de biscuit mesmo. E a gente vai fixar, né? A nossa peça. Nessa base. Pra dar aí. Ainda um efeito ainda mais legal. Com certeza com essa base. Vou passar um pouco do QFS nela. E vou fixar aqui a banheirinha, ó. E tá pronto. O nosso ratinho. Do castelo ratimum. Nosso ratinho higiênico. Olha só que fofura. Bom, gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.